Fala aí galerinha, tudo bom o que é que você fala? É Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo desse canal seguindo aqui o nosso personagem Showmoo e você que ainda não é inscrito no canal vai lá se inscreve no canal dá aquela moral para nós e é isso aí, ok? Vamos lá então. Eu estou gravando bem tarde hoje porque sei lá cara, hoje é domingo, hoje é complicado, eu foco família e eu não tanto assim jogar. Então vamos lá então o que a gente vai fazer hoje? Eu não acabei não fazendo as DG hoje, então tem uma coisa que tem algumas coisas que estão atrasadas, entendeu? Então eu só fiz só uma DG mesmo, que é a DG que eu tenho que fazer, eu preciso desses treco aqui, cadê? Desses treco aqui, então tá faltando só três para amanhã mas hoje a gente vai fazer o que? A gente vai começar um sistema novo que é o Dimensional Pocket, ok? E nele vocês precisam dessas gemas aqui, cadê? Cadê? Eu acho que eu tenho aqui, que eu não abri aqui ó, Gema Dimensional não identificada nível 8, ok? Pode comprar ela com Cash ou pegar no evento que está rolando essa semana. Então eu vou fazer a partir disso, então vou mostrar a formação que fica, tá? bonitão. Aqui, pronto. E agora a outra seria a de terra. Aqui, terra, terra e terra. Deixa eu ver caso o vento. Aqui, e agora agora de agilidade, ok? Essa vai ser a formação. Aproveitei ganhando os atributos aqui, os atributos devem ter aumentado alguma coisa aqui no meu status, mas aqui é o começo do Dimensional Pocket, ok? O ideal seria você colocar todas essas gemas aqui nível 17, para ficar full. A gente não vai fazer isso agora, até porque a gente não tem tanto gold, porque olha só, quando eu clico em sintetizar, que é onde eu consigo sintetizar as gemas, pede 80G cada síntese. Então é um bagulho complicado, entendeu? Um negócio para você fazer com bastante gold, porque vai em gold muito rápido e embora. Outra coisa que você tem aqui no Dimensional Pocket é esse sistema aqui, onde você vai estar utilizando todos os itens que você não usa mais aqui dentro, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para colocar aqui, ó. Tem algumas etéreas, eu vou colocar aqui, eu ainda uso. Lembrando que o valor máximo que você pode colocar aqui, o mínimo é 1, ó, se eu botar 1, vai para lá, e o valor máximo é 250, ok? Opa, foi bom, entrou 250, 250. Vou tirar isso aqui daqui. 250, ok? Cada vez que você colocar determinado um desses itens aqui, lembrando que o sangue de vida aqui, o sangue de vida aqui é bugado, tá? Esse item não existe no Asa 2. Então você pode se despreocupar disso aqui. Toda vez que você colocar qualquer item desse aqui, aqui dentro, ok? Você vai estar ganhando um status bônus aqui, tá bom? De acordo com o que você for evoluindo o sistema Pocket, entendeu? Aqui, ó, aqui tá tudo level 8, aí botar tudo level 9 e assim vai, entendeu? Você vai liberando mais coisas para você colocar aqui, entendeu? Tem essas coisas aqui e tem aqui, ok? Então você vai liberando isso aqui aos poucos, e daí aos poucos você vai completando isso aqui. Lembrando que o limite máximo é 10 mil, ok? Então 10 mil itens que você pode colocar em cada slot desse aqui. E cada vez que vocês for liberando, vai aumentando os status, ok? Então isso aqui eu queria mostrar pra você. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, deixa eu colocar isso aqui, já que tá... Já que tá aqui, não custa nada. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é as magias da guild, ok? Quando você entra numa... Desculpa, entra numa guild e a guild está level 10, se você tiver contribuição, você pode escolher 5 magias. E as magias que eu escolhi aqui foram essas. O de HP, ok? Que dá HP e cura. O melhor controle, que dá velocidade de ataque, encantamento e acerto. Botei aqui que dá velocidade de movimento e esquiva. Botei o que dá penetração de armadura e botei o que recupera HP quando eu ataco, ok? Então a gente vai botar nível 10. Lembrando que eu optei por escolher essas magias, tá? Se vocês quiserem colocar outras, vocês também me colocam. Mas eu optei por essas aqui, que eu acredito que sejam melhores pelo personagem que eu tô. Mas lembrando, vocês, independente da classe de vocês, não necessariamente vocês têm que fazer igual a mim, tá? Vocês podem colocar os atributos que vocês acham melhores pra você. Lembrando que você tá no... aqui de level 10, vocês conseguem escolher 5 magias, tá? Deixa eu acabar aqui. Vou mostrar pra vocês os atributos que ficou. Ó, aqui ó, já tá me dando 20% do meu HP, tá? Mais 10% de cura. Aqui tá dando 10% de velocidade de ataque, 10% de velocidade de encantamento, 20% de acerto e 30% de crítico. Essa aqui tá dando mais 15 de movimento, mais 5% de esquiva. Vamos ver essa aqui agora. Ó, essa aqui agora vai tá dando 20% de... 25 pontos de penetração de armadura e 15 pontos contra a defesa, contra a penetração. E o último aqui, não menos importante. Ok? Ó, ele tá me dando 5% de chance de recuperar 3% quando atacar. Então, isso aqui acaba sendo muito bom. Ok? Muito bom. É... Outra coisa que eu queria até mexer pra começar alguma coisa aqui com vocês é o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho os itens aqui antes de a gente começar. Sim, nós temos esse e temos... Cadê o outro? Cadê ele? Acho que eu guardei no baú. Deixa eu ver se tá aqui. É... Eu guardei no baú. Vamos lá no baú pegar. São sistemas que vocês vão evoluindo aos poucos, tá? Nada disso aqui você vai botar food de uma noite pra outra. Isso aqui é um... São processos lentos. Aqui, ó. A poção... Tá aqui. E como é que funciona esse sistema aqui? Vocês vão abrir aqui sistemas. Vão abrir aqui o Angeleron, tá? E como funciona? O level máximo de cada... Bichinho desse aqui é 80, tá? O level máximo aqui é level 40. Acho que é 40 ou 50. Eu não lembro muito bem. E o que vocês vão fazer primeiro de tudo? Primeiro de tudo, vocês vão evoluir os... As celestes aqui, entendeu? Toda vez que você pegar uma determinada quantidade de level vai liberando os slots aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu fazer assim. Level 3. Não vou mentir. Esse sistema aqui é um processo bem lento, tá? Se vier evento, de repente vai um pouquinho mais rápido. Mas não é uma coisa, ó. Level 5 liberamos um slot. Aí nós vamos vir aqui no... No laranjinha, que é o mais forte, que é o Kylie. E a gente vai usar o Purit Stone. Então, ó. Vou... Aumentar aqui o máximo que der de item que eu tenho, ó. Pegou o level 10. E eu vou arrastar ele pra cá. Ok? Olha, ele já me deu uma quantidade de atributo aqui. Toda vez que vocês, ó. Deixa eu aumentar aqui. Toda vez que vocês liberarem um slot, Você pula a casa pro de cá. Porque cada um desses aqui vai aumentar o seu atributo. Então, cada vez que vocês liberarem um slot, O que vocês vão fazer? Vocês vão arrastar o laranja pro slot mais recente. Mais recente. E vão abrir um slot novo aqui, entendeu? E arrastar esse pra cá. Até vocês completarem todos. Entendeu? Abrir todos. Quando vocês abrirem todos, vai seguir exatamente a ordem que tá aqui. Laranja, roxa, roxa. Amarela, amarela, amarela. Azul, azul, azul. Que são exatamente os bichinhos que tem aqui, ó. Entendeu? Então, vocês vão evoluindo. E vocês vão abrindo o slot, tá bom? Aqui é só o iniciozinho mesmo, que é o que tenho pra fazer aqui. Bom, feito isso aqui, mais um sistema bonitinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Hum, não, não tem. Deixa eu ver aqui. Tá, outra coisa que eu queria fazer com vocês, É o seguinte. Eu tenho aqui a gema veloz da sentinela, tá? Fique com isso aqui. Caraca, vai comer 200D. Mas fazer o que? Entendeu? Eu já tenho... Vou ter mais uma joia pra colocar no meu equipamento. No caso aqui, no meu traje. Aí vai ficar faltando apenas três. Então, vamos lá. Aqui. Vou botar pra cá. Vou jogar aqui. Bom que eu tenho 700D e de repente vai dar pra fazer mais três joias. Mas pra isso eu preciso das três joias. E o único lugar que eu posso pegar a joia é aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu abrir aqui. Pra gente ter uma ideia. Eu tenho 80 mil aqui. Dá pra gente dar quatro cliques. Vamos lá. Um. Acho que eu peguei uma. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Peguei de sentinela. Vamos dar mais um clique. Ah, o que que é isso aqui? Ah, conjunto lua nova. Deixa eu ordenar aqui. Pra ver se eu pego e fica mais fácil pra achar. Ahn. Não peguei. Vamos lá. Mais um clique. Ó, peguei mais uma aqui. Sintetizar. Isso. Agora faltam duas. A gente tem que dar muita sorte aqui que vêm duas. Não, não veio. Ah, não. Veio sim. Veio mais uma aqui, ó. Síntese. Aqui. Deixa eu ver pra onde que foi a outra. Ah, tá aqui. Isso. Agora eu já forcei muita barra. Já gastei muito cash. Esse cash aqui agora vai ficar pra outra semana, tá? Porque senão não é muito viável a gente gastar tanto cash assim aqui. Bom, agora a gente vai pra um outro processo. Deixa eu ver aqui. Que a gente... Eu acabei deixando de fazer porque, sei lá. Eu acho que é que simplesmente eu esqueci. É o que? Vocês vão comprar... Aqui, ó. O giro de montaria. Custa 15k de cupons. Pronto. Feito isso. Bonitão. Bonitão. Eu não tenho... Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa. Eu não tenho. Tá? Essa evolução de rugido de montaria, eu consigo pegar ela... Trocando, abrindo o pacotão da sorte. Só que o pacotão da sorte custa cash, entendeu? E não é algo que eu tenha aqui no momento. O pacotão da sorte. O cash eu tenho, mas não é o caso, entendeu? Então, desta forma aqui, a gente vai permanecer. Tá? Bonitão, ó. Pegar um 5.5kk. E agora a gente só tem que ter o trabalho mesmo de conseguir o Armadura Lendária. Tá? Que eu tô aqui. Peguei quase todo o set. Falta só a armadura. Tá bom? E começar a fazer o místico. Tá? Porque a gente não vai começar a fazer o místico agora porque é uma coisa que dá mais trabalho. E acaba custando mais tempo. Provavelmente o vídeo vai ficar bem mais demorado. Então, desta forma aqui, a gente tá bem gatilhado pro nosso personagem. Bom, eu tô aqui em busca do leve 180. Tô leve 159, que eu já peguei hoje. E aí, amanhã a gente volta aí com mais alguma coisa que a gente consiga pegar de UP. Tá bom? E aí, eu vou explicando outras coisas pra vocês que acabou, ficou, acabou, fiquei devendo aí e faltando. Tá bom? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.